Quando eu nasci, quando eu nasci Comecei a caminhar, minha mãe me dando o seu carinho, meu pai falando, menino vai estudar, fui pra escola logo criança, comecei a estudar, aprendi a carta do ABC, mas nada disso queria praticar, conheci a capoeira, comecei a jogar, treinar, meu pai falou, meu filho, você vai ter que parar, pois é coisa de vagabundo, isso eu não aceito não. Minha mãe falou, meu filho, teu pai não conhece cultura não. Pois sou de nos treinando, um dia você chega lá, com muito treinamento, consegui me informar, hoje falo com um sentimento, uma dor no coração. Já faz um tempo que eu perdi meu pai, chega a doer no meu coração. Vou viajando pelo mundo, um dia vou te encontrar. Deus levou o Senhor pro céu, e lá pro céu o Senhor foi morar. Camaradinha, viva meu Deus, viva meu Deus, camarada. Deus que me deu, Deus que me dá, saúde e capoeira pra poder caminhar. Deus que me deu, Deus que me dá, paciência e sabedoria pra poder evadiar.